De volta com o programa Ponto de Vista, entrevistado de hoje é o doutor Fernando Borges de Moraes, ele é assessor jurídico do Sinetran e nós estamos falando um pouco sobre a mudança do transporte coletivo em Manaus, as mudanças que estão ocorrendo e que toda a população tem acompanhado e tem algumas dúvidas sobre esses casos. No bloco passado nós falamos sobre essa situação da gestão e da necessidade de investimento cada vez maior em transportes de massa. Falamos também de algumas cidades, sem ser Manaus, dando exemplo, São Paulo, Curitiba, Nova Iorque, Londres e desses investimentos principalmente da linha de metrô. A situação do metrô aqui em Manaus, você acha que não é aplicável, não se é possível utilizar metrô no Amazonas? É inviável o custo? Eu tenho um pouco de conhecimento na área de transporte rodoviário e não tanto na área de outros modais, mas o custo, como você lembra, é em torno de 20 vezes superior à implantação no corredor de ônibus. Para começar aí, quer dizer, o metrô é caríssimo para se implantar, ele é muito eficiente, sem dúvida, para as grandes cidades ele é muito eficiente, mas ele tem um custo de implantação muito caro. Aqui em Manaus, já se ouve na imprensa há muito tempo a ideia de se implantar algo similar com relação ao metrô, por usar trem, que é o monotrilho, que é uma discussão enorme que existe aí. Então, são situações em que nós vemos e comparamos com, como eu citei antes, a NTU, que é a Associação Nacional de Transporte Urbano, faz estudos nesse sentido, e não há um modal que seja tão eficiente em termos de custo-benefício melhor do que o ônibus. O ônibus é realmente imbatível, tanto a questão de custo quanto a questão de funcionalidade. Então, eu acredito, pelos estudos que nós temos acesso, que Manaus não precisa de metrô, não há uma necessidade de metrô em Manaus. Manaus tem condição de se implantar vias expressas de ônibus, corredores exclusivos para ônibus. O custo, mesmo com o custo das desapropriações que seriam necessárias para se implantar isso, seria muito mais barato do que o metrô. E falando, você falou exatamente sobre essa situação do preço de ônibus, de metrô, como é que as pessoas reclamam muito da qualidade dos ônibus em Manaus? E agora chegaram os novos ônibus que estão entrando em circulação. Qual a principal diferença entre esses novos ônibus e os ônibus antigos que estão aí? Não estou falando nem da idade de um para o outro, porque Manaus deixou de ser uma das frotas mais antigas e vai passar a ser uma das mais novas do Brasil inteiro. Qual é a grande mudança que você vê entre os ônibus antigos e os novos? Os ônibus novos, eles estão, talvez a grande mudança seja a possibilidade de se dar acessibilidade para as pessoas deficientes em toda a frota. Essa é a grande inovação da nova frota, por força de uma lei federal já antiga, não é uma lei nova não, mas que está sendo agora aplicada totalmente porque passou a ser obrigatória a partir de agora, de agora não, de pouco tempo atrás, mas enfim, uma lei federal de 2002 que obriga que todos os carros saiam de fábrica com elevador para cadeirante. Então a frota toda, a tendência é que a frota toda se renove com esse acessório, que é o elevador. O elevador, para você ter uma ideia, Rodrigo, ele é caríssimo, ele custa 30 mil reais por ônibus, ele encarece em torno de 30 mil reais por ônibus, ele requer uma adaptação de chassi, a instalação do motor elétrico, enfim, é um investimento alto. E aí isso nos leva a outro problema, que é o fato do seguinte, nós vamos ter agora, estamos caminhando para que a frota toda tenha acessibilidade para cadeirante, mas nós não temos no horizonte, não estamos visualizando aí no horizonte, uma mudança urbanística que permita que o cadeirante chegue até o ponto de ônibus. Se nós olharmos a nossa calçada, as nossas calçadas de pedestre, quando elas existem, quando elas existem, cada um faz a calçada do nível que achar que deve fazer. Cada um faz a calçada da coisa com o padrão que... É o samba do crioulo doido. Então quer dizer, não existe um gabarito, se existe não é cumprido, um gabarito municipal que estabeleça um padrão. E isso é urgente, é necessário, porque o que acontece hoje com a nossa experiência? Nós já temos ônibus com elevador circulando e são pouquíssimos usados os elevadores. São pouquíssimos usados, porque o cadeirante simplesmente não chega no ponto de ônibus. Então o problema, na verdade, não é nem os ônibus em si, é mais o acesso a esses elevadores que virão agora nos novos ônibus. Sem dúvida. E quanto à situação de ar-condicionado? Os ônibus novos, eles virão com ar-condicionado ou virão sem? Não. A questão do ar-condicionado, ela foi uma tentativa que nós fizemos, nós tivemos justamente na implantação do Expresso, na gestão do prefeito Alfredo Nascimento, do ex-prefeito Alfredo Nascimento, quando havia essa ideia de se instalar o ar-condicionado. Mas não deu certo. Por que não deu certo? Porque as nossas temperaturas aqui são muito altas. Não são só altas, são muito altas, são muito elevadas. E quando o ônibus circulava no entrepico, ou seja, em momentos de baixo movimento, até que o ar-condicionado funcionava. Mas quando havia muito movimento, que o ônibus lotava, o ar-condicionado não dava conta e as janelas não podiam ser abertas, porque o ônibus com ar-condicionado vinha com janela lacrada. Ou seja, não há sentido você ter um ônibus com ar-condicionado que a janela não seja lacrada. Todo ônibus com ar-condicionado, a janela é lacrada. Pois bem, aí você tinha uma situação absurda, que eram centenas de pessoas dentro do ônibus articulado, sem poder abrir as janelas, num calor infernal e o ar-condicionado não dando conta, e ainda gastando mais combustível, porque o ar-condicionado, como a gente sabe, ele exige mais potência do motor. Então, com isso, você favorecia a propagação de doenças, você causava um mal-estar muito grande para as pessoas, pessoas desmaiavam dentro do ônibus. Então, não foi possível manter esse projeto, foi descontinuado mesmo. Ok. Vamos só fazer um pequeno intervalo. Volto já já com o programa Ponto de Vista.